Abriu-se o céu por inteiro Pura glória neste lugar Está comprovado é o Deus verdadeiro Que hoje vai operar Não há doença que exista Obra do mal já fugiu É a sua glória que permanece Pois o Senhor já te ouviu Quanto final no teu problema Foi escrito uma nova história Foi selado lá no céu Que hoje é o dia da vitória Então é só descansar E confiar no Senhor As mãos de Deus estão estendidas A unção está sendo derramada Sobre a igreja do Senhor O Deus de fogo O Deus de guerra O Deus que faz Está neste lugar Já decidiu Já decretou Que a vitória é da igreja do Senhor Abre bem o coração pra sentir a grande Oção que vem descendo Hoje aqui Vai regar a tua fé Vai te mostrar como é que é Vai ser difícil resistir Deus mandou Deus mandou um som hoje A vitória lhe trouxe Pra avalar este lugar Foi marcado a glória Começou outra história É pra ver e acreditar Vai abrir o seu caminho Destruir o inimigo E o aberto de um virar Nem barreira resiste O inimigo desiste De entrar neste lugar O Deus de fogo O Deus de guerra O Deus que faz Está neste lugar Já decidiu Já decretou Que a vitória É da igreja do Senhor Então Deus vai Abençoando Vai Libertando Vai Vai Derramando Esta unção Então Deus vai Abençoando Vai Libertando Deus vai Derramando Esta unção É momento de poder Pela fé você vai ver A chequenagem de Deus Abre bem o coração Pra sentir A grande unção Que vem descendo Hoje a mim Vai regar a tua fé Vai te mostrar Como é que é Vai ser difícil Resistir Deus mandou um som Hoje a vitória Ele trouxe Pra avalar este lugar Foi marcado a glória Começou outra história É pra ver e acreditar É pra ver e acreditar Vai abrir o seu caminho Destruir o inimigo E o alberço Desvirar Nem barreira resiste O inimigo desiste De entrar neste lugar O Deus de fogo O Deus de guerra O Deus que faz Está neste lugar Já decidiu Já decretou Que a vitória É da igreja do Senhor O Deus vai Abençoando Música 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 Amém.